E aí galera, olha só o que chegou aqui no canal, o Xiaomi Mi Mix, um aparelho muito top, essa é a versão de 256GB e você vai acompanhar agora o unboxing desse aparelho, que conta também com o Snapdragon 835 e os links de compra tá na descrição e o aparelho foi taxado em R$236,00 e você vai acompanhar agora o unboxing e em breve a análise, beleza? E vamos com a gente! Bem pessoal, agora a gente vai tá abrindo aqui a caixa, olha só uma caixa bem bonita, deixa eu mostrar os detalhes dela aqui Xiaomi, a logo da Xiaomi, aqui um símbolozinho pra tá abrindo os compartimentos, olha só, só vem isso mesmo agora a gente vai tá podendo abrir, aqui já vem o aparelho ele já veio com os plásticos, só que eu tive que tirar, né? mas olha só o aparelho, já já a gente dá uma olhada nele e vamos tá olhando agora apenas o conteúdo dentro da caixa vem uma capa já de couro, né? junto com o aparelho, não sei, couro plástico olha só, e dentro dessa caixinha aqui vem o carregador e o cabo USB olha só, o cabo USB tipo C e o adaptador, olha só aqui a gente encontra os manuais, olha só e o clipezinho pra tá abrindo as gavetas pra chip e cartão de memória só vem isso mesmo dentro da caixa e agora a gente vai dar uma olhada no aparelho bem pessoal, como vocês podem ver, o aparelho pega bastante marca de dedo olha só, por isso veio a capinha e ele tem aqui os detalhes em ouro, olha só aqui ao redor da impressão digital, né? o leitor e da câmera tem aqui um flash de dois tom olha só, o aparelho é feito de cerâmica, bem bonito mesmo aqui as laterais dele que se encontra também aqui os botões de ligar e volume em cima se encontra, se não me engano, dois microfones e uma entrada para fone de ouvido e do outro lado apenas o compartimento para chips e cartão de memória aqui na frente, embaixo, se encontra a câmera frontal, certo? aqui em cima não tem borda, por isso a câmera frontal é embaixo e é isso vou estar ligando agora o aparelho olha só a gente está dando uma olhada um pouco na interface vamos esperar ele ligar ele é bem grande, olha só e bem bonito bem pessoal, o aparelho aqui já ligou, olha só vamos desbloquear ele, ele está até descarregando olha só, já está configurado também o aparelho tem uma tela bem bonita olha só está diminuindo aqui um pouco da intensidade do brilho está bem alta diminui mais um pouco deixa eu estar indo aqui nas configurações que ele deve estar com o brilho automático olha só, estava com o brilho automático agora aqui, olha agora assim fica melhor um pouco para ver um pouco da tela olha só aqui a interface dele a MIUI, está com a MIUI 8 e o Android Marshmallow mas provavelmente o aparelho já vai estar com atualização para o Android Nougat aqui um pouco das informações técnicas como 6GB de RAM e 256GB de memória muita memória mesmo e a versão do Android aqui que é a Marshmallow 6.0.1 o aparelho também tem um LED de notificação aqui embaixo como vocês podem ver e está descarregando também olha só dando uma olhada um pouco aqui na interface da câmera também, para vocês estarem dando uma olhada olha só, ele tem aqui vários modos depois na análise eu vou estar falando melhor um pouco áudio o modo manual dele vamos ver se é um modo manual bem completo que é o de foco, de brilho, exposição de ISO tem também aqui de áudio biodifica embelezamento e as configurações dele e é um aparelho bem interessante a gente vai estar testando aqui e em breve análise para vocês do Kado, Xiaomi, Mimmi Música 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 Tchau